O programa Bolsa Atleta aumentou o número de beneficiados. Agora, 609 esportistas vão receber o auxílio para 38 modalidades não olímpicas. O investimento será de mais de 11 milhões de reais e representa 41% a mais na comparação com o ano passado. Em março deste ano, o Bolsa Atleta já havia contemplado mais de 4 mil atletas de 53 modalidades dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A edição deste ano também marcou um novo momento do programa, que passou a apoiar atletas consagrados no cenário esportivo, independentemente de já receberem patrocínio.